É bem possível que o Brasil já esteja enfrentando uma nova onda de Covid-19. A variante BQ1 é mais transmissível que a Omicron e já fez dobrar o número de casos do final de outubro para cá. Na verdade, essa BQ1 é uma subvariante da própria Omicron. Para quem está com a vacina em dia, os sintomas são mais leves, parecidos com a gripe. Na dúvida, é melhor testar. Um dos postos da Prefeitura está montado na Praça José Rodrigues, a mais central do Parque Amazônia. Funciona no sistema Drive-Thru e, pelo menos hoje, tinha uma fila pequena de carros. Mesmo sem sintoma de qualquer coisa, a Luciana entrou na fila. Estava passando e a gente está vendo a procura estar grande, que os casos estão aumentando. E aí a gente fica preocupado, né? Tem criança em casa. Os casos estão aumentando mesmo, segundo as autoridades de saúde. Uma subvariante da Omicron, chamada BQ1, seria a causa e pode ter vindo de fora da Europa e Estados Unidos e estaria aumentando rapidamente no Brasil. Nós estamos acompanhando uma tendência de alta. Você pega a penúltima semana de outubro, nós estávamos com uma positividade de 8,8%, que subiu para 17,3% na semana seguinte. A gente viveu isso no final do ano passado. A gente teve um misto de influenza e com início também de aumento de casos de Covid. A gente viu a influenza aumentando há cerca de quatro semanas atrás. Então, a gente tem que estar muito atento a esses sintomas gripais que vêm surgindo. Há o risco de já ter começado uma nova onda de Covid no país, porque a nova cepa é mais contagiosa, pega mais fácil. Em geral, não evolui para infecções mais graves. A gente vê que nos pacientes que são pacientes que já foram vacinados, que têm o esquema vacinal completo, ela vem mais leve e tranquila, que essa é a característica do Omicron, né? Diferentemente das outras variantes que a gente teve. O Bauer teve Covid semana passada e não sabe se pegou a nova variante. Só sabe que passou mal demais. Gripe e uma dor de cabeça violenta, mas violenta mesmo. Eu nunca senti uma dor de cabeça dessas na minha vida. No posto do Parque Amazônia, a atendente recomendou que eu usasse máscara. Sim, ela pode estar de volta. Também fiz o exame PCR, aquele do cotonetão. A pessoa que está com sintoma gripal, são duas orientações importantes. Testar para verificar com que doença, se ela está com Covid ou não, e usar máscara. Então, sintomas gripais é sinal de que a pessoa precisa ter atenção para evitar dispersar a doença para outras pessoas. E se estiver com sintomas, usar máscara. Principalmente, higienizar bem as mãos. Esse posto fez, até as três horas da tarde de hoje, 388 testes de Covid. 301 deram negativo, 87 o resultado foi positivo. Ou seja, 22% das pessoas testadas estão com a Covid-19. O ponto fixo do Parque Amazônia vai continuar aqui nos próximos dias. A tenda itinerante esteve nesta segunda-feira no Conjunto Veracruz. E na terça vai estar na Praça George Washington, no Jardim Novo Mundo. Se você fizer o exame, que tem a mesma sorte que eu. O meu resultado deu negativo.